Deixa lá ver o Legend Fala de Vindes a mais um beat, aqui foi o Legend Boy E malta, finalmente... Como? Poxa, Fala de Vindes a mais um beat, aqui foi o... Bem-vindes a mais um vídeo? Legend Boy E malta, finalmente o vídeo que todos vocês esperavam Fuuu, estava à espera disto há tipo, sei lá, 4 anos Se não são todos, deviam dizer Foda-se Foi bem metido É o vídeo da explicação do cabelo Bom, eu sempre disse Que quando chegasse aos 100 mil subscritores no meu canal Que iria lançar um vídeo Ele já tem 100 mil? Porra, é um ganda legend Tem mais que eu Chegou mesmo A explicar o porquê de eu dizer que tenho cabelo Ganda cabelo E graças a Deus conseguimos chegar este ano aos 100 mil E eu só estou muito agradecido a vocês todos Pelo menos para quem comece, eu acho Quer dizer, tem mais que eu no YouTube Na Twitch não, né? Mas pronto O grande objetivo é chegar aos 120 e tal E receber a placa do YouTube Mas pronto, este vídeo não é sobre isso Até porque eu ainda não recebi Ainda demoro um tempo Também gostava, pá Também gostava de receber a placa Aliás, no meu caso gostava de receber 3 placas Era, eu sei que sou bem-sucedido No dia em que eu tiver 3 placas do YouTube De 3 canais diferentes A partir daí posso-me reformar Nem que seja pelo Instagram Está tudo bem Mas eu tenho a placa Eu vou logo postar no Instagram Por isso, se tu não me segues no Instagram Está aqui Carlos.legendboy Pá, sigam lá Para ficarem a par das novidades mais rapidamente, ok? Pronto Eu sempre disse que quando chegasse aos 100.000 Que iria explicar o porquê de eu em todos os vídeos Dizer que tenho cabelo Ou muita gente me tratar Ó pá, ó, quarks Nem que seja daqui a 5 anos Ou seja, muita gente me dará alguém de cabelo Em vez da Legend ou Carlos, se vão perceber Eu sei que é estranho Chega a ser ridículo para muitos de vocês E se calhar foi por causa disso Que gerou assim Esta grande curiosidade E eu aqui estou para vos explicar então Qualquer dia faço um vídeo e dizer O porquê do Namaste, meus putos O porquê Do cabelo Mas para vos poder explicar Eu tenho que regressar bem ali atrás À época de escola Em que eu tinha uns meus 16, 17 anos A altura onde nasceu o cabelo Nessa altura eu já era youtuber O que se calhar deve ter ajudado um bocadinho à festa Eu não o sei Mas pronto Eu sempre fui uma pessoa Que me dei bem com toda a gente Sempre fui muito brincalhão Sempre fui muito energético E tinha sempre também as minhas piadas Umas melhores que as outras Mas pronto Faz pá E então houve uma vez Na escola Que o diretor da escola Reuniu muitas turmas Para fazerem uma apresentação Dizerem o nome Quantos anos tinham Que curso é que estavam E o porquê E à vontade Estavam lá mais de 100 alunos E eu não sabia Mano eu aposto que este gajo Chegou lá e disse Olá eu sou o Legend Boy E tenho cabelo Olá eu sou o Carlos E tenho cabelo O meu ecodiretor Ia conseguir decorar O nome de toda a gente A idade de toda a gente O curso E o porquê Ou seja Algo ali já me estava a fazer confusão Não sei se me faço entender Eu estava a ver na cara dele Que à medida que ele ia Passando De aluno para aluno Ele já estava ali meio Ih que sé Que nisso nunca mais acaba É muita gente Porquê que me tinha isto Ele praticamente Começou a não me prestar atenção Ou pelo menos era o que eu Me tinha percebido Pronto e o que é que ele decidiu fazer Vou testar a atenção do diretor E vou dizer Olá sou o Carlos Tenho cabelo Porque ele não estava A prestar muita atenção No que os alunos estavam a dizer E era só Ok próximo Diz Ok próximo Diz Percebem? E é isto que chegou A minha vez E eu disse que me chamava Cabelo Disse a idade que tinha Disse o curso em que estava E o porquê E ele simplesmente Olhou para o lado E disse próximo Ou seja Realmente ele não estava A prestar atenção É esta a explicação Esta é a explicação Do porquê dele se chamava cabelo Foda-se A minha explicação Do Namaste E meus putz E não é melhor Até essa consegue ser melhor Ao que nós estávamos Para ali a dizer Ou seja Perdemos o nosso tempo Ele perdeu o tempo dele Porque nem para nós Nem para ele Aquilo foi produtivo De maneira alguma Só se fosse para saber O nome de algumas raparigas Mas de resto E o pessoal Que estava comigo Também achou imensa piada Começámos-nos todos a vir Ele não percebeu o porquê E basicamente Isso ficou Para a história E foi de uma brincadeira Que originou isto tudo Do cabelo E eu ao longo Que o tempo foi passando Inventava sempre Cenas novas Acerca do cabelo Que por exemplo Que para ter cabelo Não era preciso ter Propriamente cabelo Mas sim Personalidade cabular Ou então Como? Para ter cabelo Não era preciso ter Propriamente cabelo Mas sim Personalidade cabular Para ter cabelo Até tive que ir ver se isto existia ao Google. Ou então, opa, cabelo não era preciso ter... Cabular é muito bom. Proporamente cabelo, mas sim personalidade cabular. Ou então, opa, sigam que eu tenho cabelo, vamos embora, percebem? Ou seja, eu usava o cabelo para tudo e o cabelo pode ser usado para tudo, ok? Eu também sempre fui muito baitoso com o meu cabelo. Se calhar foi por isso que me surgiu a palavra cabelo, assim do nada. Eu podia dizer lâmpada, podia dizer microfone, balde, qualquer merda, mas não, disse cabelo. Até que um dia eu decidi trazer para o YouTube a cena do cabelo e por impressionante que seja, vocês começaram a gostar. A malta que estava comigo na altura também não ia conseguir. Eu lembro-me... Sabem-me o que é que eu me lembro? Cada vez que eu ouço falar em cabelo, tenho flashbacks do Vietnam para aquela paródia de Natal que ele fez. Que era o cabelo, quem tem cabelo... Ai, como que caralho? Aí há a dor que isso me proporciona. Aliás, eu acho isso tão ou mais irritante que a música do Pinho Doce. Entre as duas vem o diabo e a escolha. O cabelo me ensinou a eu ir com isto para a frente do cabelo. E eu sinto que no meio disto tudo, acima de tudo, o grande segredo do cabelo, mesmo aqueles que não gostaram, que não acham piada... Qual é? Sinto que sempre tiveram aquela pergunta, o porquê. Ou seja, sempre foram muito curiosos do porquê... Pois, o cabelo por acaso está legitimamente curioso porquê ele se chamar cabelo. E agora percebi que é só uma estupidez. Porquê que eu estava à espera? Porquê que eu estava à espera de uma merda melhor? Ele dizer que tenho cabelo. Eu neste momento conto com os meus 27 anos, portanto vejam só o que é que uma brincadeira originou até hoje. Eu nunca na vida pensava que com 27 anos eu iria ter que explicar uma coisa que fiz, tipo, há 10 anos. Gandas é rico, obrigado pelos 11 meses. Mas eu não estou a perceber porque é que os alertes não estão a funcionar, mas isso está-me a irritar um bocado. Obrigado, Zé Rico, obrigado pelos 11 meses. ... anos atrás, que surgiu numa perdoíce, numa brincadeira, e que hoje se tornou algo, digamos, sério, não é? Eu só estou contente, claro, de ter conseguido levar esta ideia até ao fim. E peço desculpa a todos que se desiludiram com a minha explicação. Faz bom. Se calhar deviam estar à espera de mais. Não me digas. Não me digas, deixa. Na espera de uma coisa mais forte ou de uma coisa mais marcante, não é? Claro, claro. Mas não, pronto, foi a verdade. A verdade é esta, aquilo que eu estou a dizer. Então, pelo menos foi a verdade. Não tem mais nenhum porquê. Não é nenhum problema de saúde. Não faz parte do meu nome. Não sou maluco e adoro dizer que tenho cabelo. Também poderia acontecer, mas graças a Deus não. A grande verdade é que nasceu de uma piada para as pessoas mais próximas e... E hoje foi a razão de eu estar a fazer este vídeo. Tipo, 10 ou 11 anos após eu ter inventado isto. Bom, eu não sei mais o que dizer. Eu sinto que deveria dizer-me mais alguma coisa. Claro que... Aquilo começou neste caso. E eu ao longo dos anos fui inventando mais coisas e fui aperfeiçoando a cena do cabelo. Mas, já, tudo não passou de uma brincadeira e espero que vocês tenham gostado. Ainda dizem vocês que eu enrolo os vídeos, mano. Este homem faz-me um vídeo de 6 minutos e 20 para dizer que na escola o diretor estava a perguntar os nomes às pessoas e ele disse que tinha cabelo. 6 minutos e 20. Até a um próximo vídeo. Cabelo. Foi! Pronto, olha bom. Olha o gajo em Chernobyl, hein? Grande paleta. Agora, pá, posso-vos contar a história do porquê do Namaste. Querem que eu vos conte a história do Namaste? O nome de X já falei sobre isso 20 vezes. Não vale a pena. Isso já está em todo lado. Agora, o Namaste posso explicar o porquê. Eu acho que até já contei isso. Eu acho que já contei isso várias vezes. Então é assim. Antigamente, os meus vídeos... De 2015... Eu não dizia Namaste em meus putos. Ok? Eu dizia What's up, motherfuckers? Era aquilo que eu disse. É ainda mais estúpido. Mas dizia essa merda. Em 2015 era What the fuck is up, motherfuckers? Era o que eu dizia em todos os vídeos. Ok? Todos. Todos. Só que entretanto, houve um verão em particular, penso que foi para aí em 2017, em que eu fui para o Algarve de férias. Ok? Fui de férias para o Algarve e voltei revigorado. Com uma nova catchphrase. Que nunca mais parei de dizer. Porque achei que aquilo tinha graça. E ficou. Aquilo realmente colou. Agora, se eu conseguir abrir aqui uma rede social, eu mostrava-vos o porquê do Namaste. Só que eu não estou a conseguir abrir isto. Portanto, o Instagram não me está a deixar de facto abrir. Ah ok. Já abri. Pronto. Agora é assim. Deixa-me lá ver se consigo aqui tentar mostrar-vos concretamente em que dia é que isto aconteceu. Portanto, aqui para baixo, numa galáxia distante. Pronto. Deixa-me lá ver se consigo lá chegar. Pronto. Em 2017. Já foi a Boé da Tempo. Isto foi em 2019. Para aí. Em 2017. Em 2017. Já foi a Boé, mano. Ok. Ok. Aqui foi quando eu comecei a namorar com a Sara. Foi para aí há 3 anos. Portanto, há 4 anos atrás. Foi a Algures por aqui. Estava na RFM. Sabe o que foi quando eu estava na RFM? Foi quando eu estava na RFM. Foi quando eu saí da RFM. Portanto. Há. Portanto. Há 228 semanas atrás. Do dia 31 de Julho de 2017. Eu tirei esta fotografia na praia. Ok. E a descrição desta foto é. Namaste, motherfuckers. E a partir daí. A partir deste dia. Eu decidi que esta ia ser a minha catchphrase. De começar os vídeos. Portanto, a explicação ainda é melhor que a do cabelo. Foi essencialmente por causa de uma fotografia do Instagram. que eu comecei a dizer esta merda. E nunca mais parei até há cerca de um mês. Pronto. Grande explicação. Espero que tenham gostado. Foi isto. Portanto, ela está aqui. Esta explicação. Vai ficar para toda a eternidade. Como uma coisa palpável. Que vocês podem ir ao meu Insta ver. É tipo uma estátua. De honra. E vai lá ficar para sempre. Pronto. Tens de fazer um NFT. Um NTF não sei o que é, bro. Um NTF não sei.